Lá tem samba até de manhã, com uma giga em cada andar O meu lugar é cercado de louro de suor Esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus pitos e cerveja de luz É bem perto de Ovaldo Cruz, cascadura, mas vou viajar O meu lugar é sorriso, paz e prazer O seu nome e vocês vão dizer, canta com a gente, como é que é? O meu lugar é caminho do coração Lá tem samba até de manhã, com uma giga em cada andar O meu lugar é cercado de louro de suor Esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus pitos e seres de luz É bem perto de Ovaldo Cruz, cascadura, mas vou viajar O meu lugar é sorriso, paz e prazer O seu nome é doce dizer, canta com a gente, como é que é madureira A Samba até de maio é sorriso, paz e prazer O seu nome é sorriso, cascadura, mas vou viajar E não deu-te olhar a dançar Tomar e beber a dançar E ainda tem jogo na voz do luar Escolar, mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureira, lalaiá Madureira, lalaiá E cai na esquerda o pagode no bar Madureira, lalaiá E cai no cartela também são do bar Madureira, lalaiá Mas nada ou você pode comprar Por uma fichicha você vai levar Tem bom sonho pra quem é sonhar Madureira, lalaiá E quem sabe linda até pode chegar Tem jogo de bomba, cabine e brilhar O coração é que o tempo passa Madureira Madureira, lalaiá Madureira 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 Fui na Bahia Fui na Bahia, só um saludo Peguei uma checa e um zinho pra continuar Tô tudo no meu rio, no meu fermento Pra ver meu amor que é pra viajar Tô hoje em saudade Tô hoje em saudade do nosso amor E tudo que eu quero chegar em poder De amar De avançar A palavra de dança Vem sem abrir Eu te pedi Fui na mal-sinho do vovim Você não grita pra te abençoar E tira a certeza que a gente ia sim Tô longe do outro não dá pra ficar Não dá pra separar É você que dá brilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me rebalar Deixa o coração me rebalar É você que dá brilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Quando amanhece o sol não E tem uma gelada que não tem nada O meu filho do meu redentor Pra ver teu amor que é lado e não já Teu cheio de saudade, o vosso amor Tudo que eu quero é chegar e poder Te amar, te abraçar A saudade que eu te senti Sigo teu carinho no bom lugar E para o nosso senhor no bom fim Inclusive uma vida pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim E um monte do outro não dá pra ficar Não dá pra separar Eu vou seguir uma brilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me rebalar Deixa o coração me rebalar Eu vou seguir uma brilha do amor Onde você quiser vou estar Se você não dá pra ficar Se você não dá pra ficar Eu vou seguir uma brilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me rebalar Deixa o coração me rebalar Eu vou seguir uma brilha do amor Onde você quiser vou estar Se você não dá pra ficar Se você não dá pra ficar Ô Maria Maria que não me sai do que é sanamento Bahia Ô Maria Maria que não me sai do que é sanamento Bahia Você tá gostando